loja.marmitextv.com.br Olá, marmiteiros! Meu nome é Thiago Reis e esse é mais um Marmitextv. Em uma entrevista, Daniel Radcliffe foi perguntado a respeito do universo de J.K. Rowling se ele voltaria algum dia a atuar como Harry Potter no cinema. Ele disse que pra que isso acontecesse teria que ser algo extraordinário e dependeria do script. Ele deu como exemplo Harry Sillford, que voltou novamente ao papel de Han Solo. Ele disse que por ora, ele disse que não voltaria ao papel do bruxo, mas fica aberto a negociações futuras. A rede ABC de TV norte-americana anunciou sua grade de programação no restante do ano, e nela inclui a volta de Agents of S.H.I.E.L.D. A série retorna em setembro. Mike Coulter e todo o restante do elenco de Luke Cage estará na Comic Con San Diego. A Netflix já declarou que vai lançar o trailer oficial da série no evento. Luke Cage estreia dia 30 de setembro na Netflix, e a Comic Con San Diego acontece no dia 21 ao dia 24 de julho. Curta o vídeo, assine o canal e compartilhe com seus amigos. Lembre-se de clicar na chavinha e selecionar a opção para receber as nossas atualizações no seu feed do YouTube.